Esse é o DJ 2M de Vila Jalha Pau! Aia! Aquele é peck! Gostoso azeite, passarada nem pode! WL tá onde? WL tá aí! WL tá onde? WL tá aí! Vamo que vamo! Tenta na pica! 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 Vem! 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 É um conjunto de time, o lacoste de transe, cabelo na régua de jávia, lanterna verde de novo, gelo de água de coco corrente, famosa água de criminoso, cara de safado, todo postural, da bandoleira ao corte com pente alongado, elas se amarram, ficam deslumbrados, que acerta pois envolvido, os pente de raça, elas que é socada na bucetinha, se eu ouvir com os cria, brota na tretinha, elas que é socada na bucetinha, se eu ouvir com os cria, brota na tretinha, vai tomar botada, socada, socada com botada, vai tomar botada, socada, 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 socada com botada, novinha safada Ela me pela, me pela, me pela, me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Soca valgada, soca valgada, soca valgada, soca valgada que essas putada quebrada Soca valgada, soca valgada, soca valgada que essas putada quebrada DJ 2N, o verdadeiro trem bala